A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O governo do estado concluiu na terça-feira, 14 de novembro, o pagamento dos salários de outubro dos servidores vinculados ao Poder Executivo. Conforme divulgado pelo governo, foi realizado os pagamentos dos servidores que tinham como rendimentos líquidos valores acima de R$ 10 mil, o que representava 3% do funcionalismo que ainda permanecia com o pagamento em atraso. Para atender esse último grupo de funcionários, foram necessários mais de R$ 169 milhões adquiridos com recursos de arrecadação de ICMS dos setores do comércio e da indústria. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.